Na Itália se diz, um carro é um carro, um Alfa é um Alfa. Agora, o design italiano acaba de produzir mais uma obra-prima, o Alfa Romeo de 83. Bene, o Alfa resultou um carro muito mais sofisticado, um carro feito com talento até os mínimos detalhes. Alfa Romeo 83, uma obra de arte está nas ruas. Alfa Romeo 83, uma obra de arte.